E olha a chegada do Corinthians, bola para o Elias! Gol do Corinthians! Elias empata o jogo no El Campi! Claro que o diretor de TV não tem nada a ver com isso, o diretor de TV conseguiu perder quase o lance do gol, ficou dando tanto replay, agora sim a gente vai ter a chance de ver como é que saiu o gol do Corinthians! A bola começa com o Iago, daí para o Bruno Henrique, este é o Giovani Augusto, bola para o Fagner, aí o toque por dentro no Guilherme, agora sim uma linda bola do Guilherme! Elias chegou livre na sua característica para bater para o gol e empatar a partida no El Campi! A gente lembra que a geração das imagens vem lá direto da Colômbia, o pessoal colombiano que está gerando, eles ficaram com tanto replay ali que quase perderam o Elias!